Bom, vamos agora então fazer uma batalhazinha, mano. Batalha? Player Traus? Vamos começar as batalhas aqui, né? Já que estamos nesse ritmo de batalhas, eu acho que agora a gente podia fazer primeiramente Sr. Smith. Cid. Meu pai, é Super Cidão. Super Cidão contra Player Traus num freestyle. E você faz o beat. Vai ser batalha mesmo ou vai ser... É, mano. Fala coisas boas. Mas batalha é só coisa ruim? Não, tipo assim, tem batalha, tem rima motivacional, tem rima sobre história, tem vários tipos de freestyle. O que vocês querem fazer? Sei lá, livre. Livre. Se você quiser motivar ele, ele quiser te xingar, cada um faz... Pô, beleza. Então vamos nessa. Cada um faz o que? Vamos nessa aí, vamos ver o que vai dar. Beleza? Vamos lá. Vamos começar? Depois pede pra galera votar quem ganhou. Ah, isso aí. A galera no chat que vai votar quem ganhou, fechou? A galera ao vivasso aí vai falar quem ganhou, beleza? E o perdedor pega o emegazin, depois quem ganhar faz a grande final. Ou não, ou foda-se. Todo mundo batalha com todo mundo. Tô inventando ré, ganhando freestyle igual ele. Tu vai batalhar então também, mano? É. Não, eu infelizmente. Vai batalhar também, pai. Todo mundo vai batalhar. O muçulmano vai batalhar. Sério. A primeira batalha... Tem o Danzinho. O Danzinho tá ali, ele é muito bom de... Ele também é bom. A primeira batalha... O Danzinho me ajuda então depois. Chega aí, se apresenta aí, Dan. Chega aí, Dan. Cola aí, cola aí, mano. Ele é brabo. O Danzinho vai ser do meu time então. Grande Dan, a lenda. O brabo também dá cena aí. Qual que é o canal do Danzinho? É o Dan Rap. Dan Rap. Dan Rap. Dan? É Dan. É o 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 Dan. Não, mas você tem que se virar. Mano, é o seguinte. Primeira batalha da noite. Você quer pôr a cadeira dele ali pra ele ficar no meio dos caras? Põe ali. Ele não pode ajudar? Melhor vai ficar com... É verdade. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, Danzinho. E a primeira batalha tem que ser o seguinte. Muka Muri Soca contra Taos. Não, para. Mas que eu que falo a batalha? Não tem jeito. O programa é meu, cacete. Quem? Mas aí. Coisa desagradável. Aqui não é igual o Floor, o Podpac, o convidado a mandar o programa. Aqui é o que manda mesmo. Tem que ser assim mesmo. Muka contra Taos. Não quero saber. A gente tá no ritmo, cara. Eu não soube. Não quero saber. Não quero saber. O que você acha disso? Segurança. Segurança. Ô, galera da produção. O que vocês acham de Muka contra Taos? Segurança. Aí, ó. Perdeu. Retira ele do estúdio, por favor. Muka contra Taos. Ô, segurança, por favor. Segurança. Retira o Muka Muri Soca aqui. Segurança. Olha o tamanho do Segura. Você é doido. Segurança, por favor. Vai, segurança. Porra, segurança. Tem que ser a segurança nesse parábado. Ele tá aqui falando. No meu programa, mando eu. Aí chega o convidado. Ô, segurança, por favor. Retira ele aqui. Aí o cara vai e tira ele. Tá, beleza. Eu sou o primeiro, então. Isso aí. Você e Taos. Então quem vai fazer o beat? Cid é o cara do beat. A gente vai fazer o seguinte. Cid é o beat. Quando for eu, aí eu vou fazer uma frase e jogar pra ele. Quando ele jogar de volta, aí o Dan continua pra mim. Eu? Tá, tá bom. É, ué. Você não pica? Você não pica, pô? Você não faz pizza? Você não faz pizza? Você não faz pizza? Não, eu que saio. É você que vai subir pra cá. É o pizzaria do Cid. Você apareceu um pouco aqui também, beleza. Pode mais. Pode mais, hein? Pode mais. Então eu faço o beatzinho aqui? Você faz o beatzinho, beleza? Demorou. Mas você vai fazer o beat, porque depende do estilo, eu não me dou muito mais. Ah, eu gosto desse estilo aí. É um estilo mais certanejo, né? Não vai. Vai. Então faz o beat, vai, lança. Vai. Então vai. Eu começo. Eu? Vai, Muka, Muka. Vai, Muka. E aí, Player Talos, obrigado por ter vindo. Você é muito meu amigo, você é muito lindo. Player, eu não sabia que era um personagem diferente, mas você veio aqui pra explicar na minha frente. Hoje você tá aqui, amanhã eu tô lá. Saudade dos eventos, parar a gente de cantar. Player Talos, você só fala balela, por isso que hoje você tá aqui no Groselha. Você é louco, moleque. Agora vai ser Talos. Muito bom. Talos responde. Vamos lá, então. Muito bom, muito bom. Muito bom. Vai responder Talos. Começa o beat. Vamos lá. Tamo aí, na atividade, Muka Muriçoca, sabe que não é viagem? Vamos lá, vamos apresentar, Danzinho e o MH, vamos lá. Muka Muriçoca, olhando no meu olho, o que você quer, eu acho que você tá querendo um rolo. É tipo assim, tá ligado, eu vou chegar aqui no frio, o seu áudio foi fazer um rap pro meu amigo aqui, agora eu vou mandar pra tu. Que é um rolo, que é um rolo, é o dubador do Verdite e do Guru. Esse cara que era bom? Ele que era bom? Esse cara tá mandando, ele é muito bom, ele é muito bom. Bom, vamos ver, não, vamos ver agora. Agora eu vou lembrar, então. Primeiro eu quero ver o resultado, o resultado no chat aí. E quem venceu nessa batalha? Batalha de Youtubers. Vamos ver. Um e dois? Tá. Então, um é Player Talos, dois é Muka e Dan. Então vamos ver. Muito carinhoso o seu freestyle. Confia, confia, é a dupla. É a dupla, vamos ver. Até sem jeito. Dois é nós dois e um é Player Talos. A produção tá vendo aí quem tá ganhando? Ainda não chegou pra ir uma aguinha da água. Agora, agora. Vamos ver, eu tô vendo. Agora que é a água. Agora vai na água. É, vou na aguinha, né? Os caras mandaram aqui, disputa de quem é pior. Que isso, gente? Disputa de pior. Que situação, hein? Tá aparecendo com aquela pergunta que eu li. Os caras mandaram tudo um, porra. Não have more. Tem uns caras que mandou dois, obrigado. Uns caras mandou cinco. Sempre estão os aloprados, né? Ó, falaram que você tá tímido, Danzinho. Tá tímido, galerinha. Ó, tá meio empatado. Um e dois, hein? Ó, tá agora mais dois, hein? Ih, Talos. Ih, Talos. Tá meio empate técnico, velho. É. O Duan vai fazer a contagem aí. Faz a contagem aí. Bagulho tá louco nessa contagem aí, hein? Vamos lá, então. Agora, o MHzinho. É isso aí. E... Sidno Beat. Sidno Beat. Sidno Beat. Sidno Beat. Mas quem sabe fazer um beat aí pra nós improvisar? Ah, o Dan. É, o Dan. Ah, o Dan. Ele tem que servir pra alguma coisa, vai Dan. Vai lá, Dan. Vai, mega começa, mega começa. Por que começa? Porque você é um megazinho novamente, mano. Ah, ah. Aham. Vou. Então vai. Tô rimando aqui, parceiro. Sabe que eu sou tipo o Neo. Você é o cara do Matrix. Dá suas balas, eu desvio. Então você tá ligado que eu tô impactando. E na batalha otário, agora eu tô esculachando. Aí Sidno Beat. Sabe, não tem segredo. Você é o Sidno Beat, mas parece o da Era do Gelo. Então você tá ligado. Eu te bato no abate. Você tenta me bater, mas você perde nesse primeiro round. Olha só meu mano, sabe? MH não é style. Tiro na cabeça porque sabe, eu sou sniper. Olha meu parceiro chegando, cantei no tom. Você sabe que eu mando no som agora, na improvisação. Você perdeu. É Paris Saint-Germain. Mas eu sou o mais brabo, mano. Eu tenho talismã. Tá pesado no peito, mas sabe que é estilhaço. Te quebro, te amasso. Você é um puxa-saco. Não sou puxa-saco, tá ligado? Mano, ideia cresce. Eu sou PSG e agora nós tem o Messi. Então você tá ligado que eu chego no proceder pra te bater pra ser humano. Tipo no PSG. Ô, o beat piorou aí, né? Você é o Messi, mano. Tô no ataque. Você tá ligado, mano, que é sem massagem. Eu tô avançando, eu tenho habilidade. Pode ter o Messi e o Ibapê. Você tá de sacanagem, não adianta. Junta todos os jogador pró. Mas na batalha de mim, sabe, você é o pior. Mano, meu parceiro de você, eu tenho dó. Tô chegando na batalha porque aqui eu sou o melhor. Cala a boca, não é melhor. Sua rima não amedronta. Quando você faz gol, já falei. É só gol contra. Então você tá ligado, parceiro? Isso aqui é a vibe. Eu te bato, meu parceiro. Quando eu faço esse freestyle. Gol contra não, irmão. Você sabe, tá de escanteio. Porque meu parceiro, eu sou mais brabo. Não sou zagueiro. Você quer zagueiro defendendo, mas ainda erra. Tá ligado, meu parceiro? Aqui você nem joga a plateia. Então me respeita. Porque você... Você tá roubando, mano. Você tá roubando. Tá cantando na minha vez, mano. Tá cantando na minha vez, mano. Mentira, ó. Eu canto antes do beat começar, hein? Eu canto antes do beat começar. Acaba no putz. Putz, putz, putz. Eu tava cantando já. Tá roubando, tá roubando. Beleza. Vamos ver aqui, ó. E-megazinha. O Cid no beat. E-megazinha é um. Cid no beat é dois. Vamos ver aqui. Cid no beat está ganhando, hein? Não, não vota em dois, hein, rapaziada. Cid no beat. Nós vamos ver aqui, ó. Cid no beat só serve pra fazer beat. Ah, tá bom. É, isso é verdade. Pra fazer beat, eu sou brava, hein? Não, mas também canto bem. É isso aí, tá certo. Tá equilibrado, hein, Dudu? Ó, um cara votou dois e a loira. Caralho. Eu acho que a loira... Mais respeito. Erra com respeito, você entendeu? Mais respeito. A loira, que porra, né? RACU, 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 RACU. Ai, caramba. Os caras mandaram... Votaram no dois e a loira. Pô, bacana, galera. Pô, tem uma galera no um aqui agora, hein? Dois e a loira é fogo, hein, meu? Dois e a loira. Dois e a loira. Um ganhou. Um L é a magazine. É, vergonha, Cid. Quero revanche depois. Revanche, vamos fazer revanche. Vamos fazer revanche. No chão de hoje. No chão de hoje. Então é o seguinte, agora eu quero ver. Vamos fazer... O Taos ganhou. Você ganhou, né? Então vamos fazer primeiro agora, que é a disposta de terceiro lugar. Certo. Que é o Cid no beat. Depois é a grande final. MHzinha e Player Taos. Não, faz o dois e a loira. Dois e a loira. Vai ser então. Dois e a loira. Não, não. Dois e a loira. A galera falou. A galera... A gente não faz agora uma rima sobre a vida. Um motivacional. Vamos lá. Uma rima sobre a vida, então. Você... Reflexão, qualquer coisa. Reflexão, eu e a loira e você. Vai. Beleza. Você vai fazer o beat ou... Faça, faça. Então manda bala. Começa aí, Dan. Começa a loira. Vai, começa aí, a loira. Vai, loira do Tião. Mano, tô ruimzão pra fazer um beat. Você é o último. Eu posso começar, daí você vai e depois você é o último. Agora é a motivação. Agora é a motivação ou é a bossa? Beleza, beleza. Segue em frente, moleque. Esse é seu sonho, pode pá. Agora eu vou chegando, eu venho pra improvisar. Tem groselha, pra deixar legal. Mas eu tô chegando que o beat tá animal. É só seguir em frente, é fenomenal. Pode crer, na moral. Travei, ou passa possível. Porque eu vou chegando e ele é o cara do beat. Sinceridade, MHzinho no beatbox. Tá ligado, meu parceiro, que aqui não é beatbox. Olha, meu parceiro, eu tô junto com a groselha. Porque sabe, na batida, nós não amarela. Eu sou o mais brabo, mano, tipo uma fera. Eu tô devorando, meu parceiro. Então respire, respeita. Cê sabe, sem treta. Rimando, agora eu chego e represento. Se é de verdade, você tem que caminhar. Mesmo se cair, meu mano, vai se levantar. Porque nós representa. Tentando, compondo, cantando. Sem parar, tenho um sonho. Por isso, me levantando. É, moleque. Eu não faço, foda-se. Ele vai não. Ele vai não. É que o beat precisa respirar, entendeu? Vai, faz o beat aí. Vou mandar pra você. Vou fazer rápido, pra não ferrar tudo também. Não, não, pra demorar. Pode ir, pai. Não, vai ter que ser demorado. Vai lá. Se solta, pai. Vai que ele vai ficar uma hora ali. Não, vou fazer rápido. Vou tentar aqui. Vai lá. Ei. Ei. Aham. Player Tau. Yeah. Aham, aham. Yeah. Massa legal. Aham. Yeah. Ó. Pode crer. Você que tá assistindo, espero que você esteja bem. Mas se você não tiver, fique zen. Os problemas vêm, mas nada que é... Eu tô mal, mas eu vou falar das palavras. Você pode não tá bem hoje, mas não fique mal. Aqui é o Groselha. Na moral, esses moleques são bons pra caramba, não são ralé. Tá na merda? Não desista. Tenha fé. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vem de novo a parada semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha, porque eu tamo junto. Vamos lá. Aí, ó. Caralho. Só pra quem conhece de verdade tal. Essa foi raiz, hein, mano. Essa é raizinho. O bit tá com asma aqui, que eu tô... Eu prefiro que... Eu ver aqui o Emegacinho, ó. O Emegacinho, ó. Eu prefiro que não tenha votação na terceira e quarta. É, não tem. Eu prefiro que não tenha. Parabéns. Você foi bem. Você foi bem. Isso aí, isso aí. Não, todo mundo foi bem, né? Motivação é uma palavra legal, mano. A gente tem que botar o nosso time. É verdade. A Loira tem razão. É... É isso aí. Tem que botar pra cima, mano. Agora, agora, agora. Vamos. Vamos, vamos, clã. Vamos, clã. Bom, tá. O MH tá tomando uma água que ele fez beatbox. Fiz muito beatbox. Tô com asma aqui. Tá. Você acha que você já tá preparado pra grande final? Ainda não. Tô, tô mais que pronto. Sério, cara. Nasceu pronto, né, mano? Nasceu pronto. Então, Sid no beat, Mr. Smith. Mr. Smith. Vai fazer o beat? Vamos lá. Vou tentar aqui, vamos ver. Vamos ver a grande final, então, hein? Vamos ver aqui. Não faz isso que você fez, hein? O mesmo que você fez, você tá fazendo. Vamos lá. Pode começar? Pode, pode. É isso aí, mano. Agora responde. Então, vamos lá. Pode crer, vamos lá. Junto com os irmãos. Eu quero comer hoje à noite. Pão com requeijão. Tá ligado com os irmãos. Só vamos que vamos é a nação. Muka Muriçoca. Vai fazer a oração. Pode crer. Pode pôr as mãos. Tamo aí. Vem que dama na visão. Vem que dama na visão. É isso aí, mano. É, mano. E é isso aí. É, eu achei fraco isso, afinal. Então, vamos nós dois, Muka. Vamos nós dois agora, hein? Vamos nós dois. Afinal dos dois. Vai. Muka versus Mgzinho. Vamos lá, Muka Muriçoca é agora. Então, vamos lá, então. Já que tá tendo várias batalhas mesmo. Lança o beat, então? É mesmo? Lança o beat aí, lança o beat. Quem começa, eu? Por favor, por favor. Melhor. 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 Então vai, hein. Tá ligado, ó. Chega o parrimar, você tá ligado que a ideia não é torta. Agora eu vou batalhar contra o Muka Muriçoca. Mas você sabe que ele tem uma cara de idpota. Mas você tá ligado aí, ô gaguejo. Mas tá ligado, meu mano? Que você é o cara que chega e tá apanhando Muka Muriçoca. Você é feio, tipo o Fred Grug. Você tá ligado que eu te bato igual o Metal Slug. E aí? Eu chego, mano, o rap da origem, vertigem. Mano, eu sempre penso pra te bater. Você tá ligado, meu parceiro? Essa é a essência. E eu mandei o RAP, trava aí pra caramba, mano. Mas é isso. Você tá ligado, mano? Que eu honro o compromisso. Então você tá ligado, parceiro? Essa é a ideia. Pelo menos eu fiz um freestyle marromeno no groselho. Valeu, 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 valeu. Valeu, 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 valeu. Fechou bem. Boa, rapaz. Fechou, fechou muito bem. Você mudou bem, cara. Travei, travei, travei muito. Muriçoca, responde agora? Eu sei o Lula. Travei muito. Agora tu vai responder, Muka? Ó, quem vai fazer o freestyle, o que vai fazer o beat pra você agora é o Taos. Travei demais, travei demais. Deixa eu ver. Não sou digno de ganhar, galera. Não votem em mim. Vamos lá. Fofo. Independente do freestyle do Muka. Vai, caralho. Vai, caralho. O cara já tá aqui. Vai. Não sei se você sabe, mas todo mundo que... Deixa eu começar de novo. Ganhei. Não, ganhei. Ganhei nada. Tá bom, vai. Pode ter a segunda chance. Tem segunda chance. Vamos lá. Eu pensei que hoje vocês estariam ausentes, foram, mas vieram cinco pessoas, nossa, todo mundo presente, falando em presente, todo mundo que vem aqui. Sempre deixa alguma coisinha, uma coisinha a mais de mil, deixa sua medalha que vale vinte mil. Mano, parece o Dan rimando, mano. Olha aí, galera. É eu. Não consigo continuar a vida. Não tem como, galera. Perdi. Obrigado, obrigado. É, Sergi. Eu acho que, obrigado, cara. Não sou digno, já era. Valeu, valeu. Valeu vinte mil reais. Já era, gente. Agora tá pesado, tá pesado, agora. Vamos dar derreter. Vamos dar derreter. Vamos dar derreter. Vamos dar derreter e colocar no banco. Acho que é melhor, viu, mano.